Toda linda Toda linda Descendo Descendo Vai descindo Descendo 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 Vai descindo Toda linda, toda arrumada, toda cheirosa Hoje estou daquele jeito de silicone no peito Toda linda, toda arrumada, toda cheirosa Hoje estou daquele jeito de silicone no peito Projeto verão Umbu na nuca, barriga chapada, perna rasgada Eles estão doidinhos, 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 doidinhos Umbu na nuca, barriga chapada, perna rasgada Eles estão doidinhos, 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 doidinhos Mas você vai perder a linha Quando encostar em fazer a decidir Descidinho, descidinho, descidinho Vai descindo, descindo, vai descindo Vai descindo, descindo, descindo Descendo, descendo, vai descendo